Último mapa hein senhores, aí a gente vai de NBA Gostou da sambada, Carizeira? Bom demais, jogou muito Ô Gal, isso aí a gente fala, a gente gosta de ganhar esse mapa que ele vai com o Poringão Aí não, aí não, aí eu vou largar, aí eu vou largar O pessoal tá aqui, fala pro Naipo Santos, fala pro Naipo não sei onde, fala pro Naipo não sei onde Já fala pra essa galera aí Gal, que é o Santos, não tem outros É, já fala Se ganhar esse mapa é Corinthians, fechou? Eu sei que todo mundo sonha, mas se vocês querem o ídolo, vocês façam em casa, entendeu? E aqui no Escape, esse foi o Peixão, então ele é nosso A Guinéla tá morta Olha lá, tá vendo? Só fala isso que a gente ganha faca É, Peixão, Peixão, Peixão Chega, chega, vamos mudar de assunto, jogo certo Olha como é que são as coisas, você entrou nesse assunto pra passar essa vergonha O Magrinho Faça em casa O Magrinho, switch, switch, Magrinho, switch O Corinthians só tem um ídolo, irmão, é a torcida O Marcelinho, carioca É a torcida Switch, switch, Magrinho Deixa o cara, mano Bora, vai E aí? Tão de sobrar, hein, vocês falaram que aí estão Claro, não é o que é fofo Sabe, não é o que é fofo? Assim, eu fico mais à vontade na B, mas... Então fica lá, vai ver, vai ver Quer jogar, quer jogar meio, Gal? Vou ver contigo no piso Pode ser, pode ser Ou tu prefere A? Ou tu prefere? Não, 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 você fica com a Kari lá na A Eu vou ficar no IBLJ, vou ficar no IBLJ Já foi, né? Vai, pode ficar, pode ficar Mano, muito A É rampa, rampa, rampa É, muito A, muito A Tudo A, tudo A Nossa, acharam o Akari Akari, esse cara sabe que tu fica aí, tá? Tô com medo de um Goni, vem Nossa, que bala que eu ceguei É uma balaça A guinela deve estar nas tuas costas, né? Já passou um, passou um com certeza, tá? Um Goni, um Goni, um Goni Que carolho é esse? Caramba, os caras tão cheio de raiva, velho Essas é a posição que normalmente cês cobrem, é isso, né? Então vamos trocar, né? Melhor Não, pra saber, só Um Echo? Echo, echo, echo Vamos chamei, vamos chamei Bora Vamos escutar aqui onde eles vão, não? Dá pra ver que a gente vai ser o dono da fúria mesmo Vamos ruxar, né? Vai Vai É, papador de kill, papador de kill Hoje não, hoje não Ele achou que ia fazer o Ace aí, ó Cuidado que o Ace pode ser invertido Acredito Eu acredito Ah, sobrou as mula Ah, sobrou as mula Opa Opa Era um sorte que eles não tinham kit É É Acabou que um Echo ruim ficou bom, tirou três armas, se não a gente ganhar esse Ele ganha a mula Dropa pra mim essa aí, NJ Dropa Eu sei que você não gosta Não mesmo E tu vai me dropar nada, né? É Troca a boa Não, não, relaxa, relaxa Esqueci o barulho meio Ah, que mentira Um meio É O botão do mouse sem querer Apertei sem querer Esse aqui vai ser uma tragédia, velho Não é mais Eu vou voltar Esse aqui vai ser uma tragédia Eu apertei o botão do mouse sem querer, velho Ah, o caguinho dela me matou Tudo Já tem a Boj, Boj Ai Olha, Leandro que é assim que é como que tem uma Tem um meio, mano Tem um meio, mano Tem uma maluca Tem ama aí, ó Aí, já tem uma cama Não, tem um meio aqui, ó Essa banho foi boa, Dagnar Aí, aí não Viu? É, atrás de você Nossa, véi Aqui lascou Devia ter ido embora Devia ter ido embora É, vai comprar ou é? É, 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 é É, é, é Quase é, quase é Quase é, quase é Fica esse meio aí, mano Não, não chamei não Não chamei não Fica, fica parado Fica parado todo mundo no meio Fica todo mundo parado no meio Fica parado no meio Fica parado no meio aqui Eles vão... Vamos pra um direzão, a gente vai Vamos pra... Pra, 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 pra rampa Fica aqui, fica aqui, CT Fica CT, mano Fica CT, mano Ah, eu passei só pra cabecinha Tá, fica CT Eu banco, tá, pra todo mundo sair Tem um aqui Um aqui Um meio Peguei Boa Eu tô amarela, tem rampa ainda Erraram a bamba Tem aí, abre, abre, abre Nagnalisso Olha Tem uma rampa, tem uma rampa Tem uma rampa, uma rampa Rampa Tem uma rampa Tem uma rampa Tem uma rampa Tem uma rampa Olha isso aí Os dois, né Isso Um rampa e um amarelo Toma tá uma rampa A rampa Boa Gal Tira muito Joga muito Joga muito Tomar noACK Joga demais Joga muito Tira muito Joga muito lá Vamos lubar Não volta também, né? Ai! Bastante rampa aí, mano De novo Tinha um na B, recuou Bastante rampa Peguei o Gony aqui nas costas Aqui deve ser costas, provavelmente Não se cria Rampa 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 Olhando o meio aqui ainda Peguei mais Og nela É da rampa, né? É da rampa Que essa? Ah, eu me bonguei Que isso, gente? Vamos lá B, 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 B Aliado, tá? Caralho Ele me deixou com um de HP, velho Caralho Aí, Magra Tem alguém respirando muito no microfone Aí, Magra É o Magro Valeu, valeu Que bom que tu tá vivo, Magro É, então, tá miado, né? Que bom O Magro O Magro Tá respirando o microfone, Magro Meio do tempo, hein? Foi mal Passou um B Vou bugar aqui, cara O Gony O Gony Só porque tu joga... Não vem aqui, não Lala tá morto Lala subiu o B Aí, foi Peguei os dois do meio Peguei os dois Boa Vamos, vamos Vai entrar na mente do Gony Que ele vai ficar tentando vir em B Só porque eu tô falando pra ele A Que ele é melhor que eu Há controvérsias Olha lá É, o Ego O Ego desses caras nunca... Mata eles O Ego mata os caras O Ego fica em outra posição Agora ele não vai entender nada Engenho O Ego O Ego Como é que eu acredito? Pega em de lá Tá morto Mentira Um meio Não dá Se ficar parada pessoa que entra tem vantagem, velho É isso É isso Eu ganho tava morto Beleza 3x1 Olha o Ney, como vai. Descantei. Beleza, chegamos, hein? Chegamos. Boa noite, gente. E um drop, Margo. Me dá um pezinho, meio naquela caixa ali do... Agora eu vou ficar em outra posição, tem uma variedade aqui. Valeu. Tem meio. Ou indo pro lá, é. Tem rampa, tem muita rampa. É rampa, é rampa. Mais outro rampa, mais outro rampa. Só recuo, Kari. Flechei aí, Kari. Flechei, Kari. Cuidado, ficou meio atrasado. Eu pego o corredor aqui. Meio pode ser deles, tá? Tá. Tá, corredor não tem nada. Vocês não escutaram nada aí? Eu escutei alguém correndo o rampa aqui. Ah, Boni. Aqui não, senhor. É, aqui recuo. Deve ser muito ruim ser nerd e perder por um doido. Ai, macrinho, velho, vai te encerrar, mano. Ele vai vir, ele vai vir, ele é orgulhoso. Pézinho lá de novo, Ney. Eles não viram. Tô, 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 tô. Bora, Karibeira. Ah, está fechado. É, aqui ninguém vai entrar, JP. Tem muito ar de novo, tem muito ar de novo. Vem pra cá, vem pra cá. O God tirei, eu tirei alguém, olha meio. Vem aqui, JP, vem aqui, JP. Vem aqui, corre, corre, corre aqui. Flechei aí, aleluia. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui. Fica, fica, não posso, tinha isso. Se segura, Kari. Tá aqui, tá aqui pulando, esse otário. Morri de burro mesmo. Ah, é que eu pinei, é que eu sou ruim de bala. Pinei meio, tem meio, passou meio, passou meio, pá. Tá, tem CT já, comandado. Tem, tem, tem já. Não, esquerda, 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 aí. Pra direita agora, esquerda, aí. Isso, moleque. Tem um perto pra outra direita aí, tá? Matando. Matando. Ah, eu não consegui matar nem os dois. Tá ruim não, véi. Tava perdendo de 3 a 0 aí. Uhum. E redrop? Não tem de ano? Tem. Não tem. Bora, 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 bora. Foca. Quer de novo, Gal? Quero, quero. Teve, né? Valeu. Tem rampa A ou meio aqui. Rampa A. Tem escada? Eu vou ficar meio agora, não vou girar tão rápido, não. Tem aqui, tem. Peguei meio, tá perto de galo, tá perto de galo, tá perto de galo. Passou. Faz fogo lá, Magro. Ele ficou paga, hein? Porra. O Bunny ligou. Fiquei cego, porra. Faz fogo, Magro. Pode que ele fica trocando tiro com o Gonica. Eu não fiz, não. Fiz fogo e Molotov. Fogo e Molotov. Boa. Fiz fogo na esc... É, aí é foda. Eu fiz fogo e Molotov. É, eu fiz fogo e smokei a frente. Mano, se eu fosse bom de tiro, ele tava fudido. Aqui eu erro os tiros. É psicológico que eu deito nele. Aí não morre, não? Morre? Sei lá. Não, não morre, não. Não morre, não. Aí, daí morre. Morre, morre. Ô, JP, eu ganhei quatro contra o Gonica e eu perdi uma. Tu vai me criticar? É. Uma também não é uma, né? Tigo, vem, Magro. Compre aí, compre aí, Magro. Compre, Magro. Compre aí. Vou cutir aqui. É o Bonica, pô. Vamos Molotov, tá? Passou. Rápido, hein? Passou. Tá morto, tá morto. Aqui é melhor de tiro. Não tem jeito. Nossa, tá morto na rampa lá. Passou, passou, passou. Passou, passou, passou. Coste vocês aí, JP. Base CT, tá? Tá. Jognello. Dois, dois rampa. Goane e Sint. Jognello, levanto. Ela tá morto, tá? O Goane também. Você vai, Ninho? Vamos, vamos, tem jogo. Vamos plantar, né? Vamos plantar, né? Já. Tem mim, eu cheio. Ô. Beleza, eu moro. Agora ele tá morto. Esse é o meio, velho. ai caralho escutado esse pau no cu ainda é... vamos bater nessa rampa ai tem meio B também vem rampa ta peguei meio 2 mortos cuidado pinei tudo tudo legal tinham vindo da B vai 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 Tá aqui, ó, eu acho. Ah, a guinella tá perto. Ah, cadê vocês, rampa? Eu já falei ainda. Valeu. Valeu. Magri porra que o falou, consegui morrer todas pro gode. E aí, não tem nada natural? Já comprei, já? Eu guardei um pouquinho, eu guardei um pouquinho pro último. Eu vou ter. É, vambora. Ó, eu vou rasgar outro de mim, claro que eu vou tentar rasgar esse meio aqui. Vamos ver se a gente acha uma química. Vou bangar pra todo. Aí, batendo tá bom, né? Ó, eu vou descer. Rampa, 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 volta, 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 cara. Ele vai ir reto em tu aí. Planeando a luta. É, esse 4 tá aqui, tá? Pra, pra, pra... Tomou o HS, eu achei ainda, não. Ai. Morre na rampa. Eu tô tentando, velho. Tô tentando. Que isso? Eu tento. Nós não podemos parar. Bora, é esse. Jardim, dá um pezinho ali, né? Outro aí, bateu meio. Dou, 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 dou. Ô, Barney, Barney GTV, obrigado pelos 50 subs aí. Sei lá quantos subs, são muitos subs de presente. 100 subs de presente, tamo junto, Barney. Que isso, velho? Meu, muito obrigado, velho. Nada meio, nada meio, tão indo A. Tão indo rampa A. Pagrinha. Peraí, é A ou é B? É B, né? Tem pra, tem pra, ah, já tem meia, já. Magrinha. Muito obrigado, viu, Barney. Barney largou, mano. Nossa. Magrinho jogou a toalha. Magrinho jogou a toalha. Quem morreu, cara? Não, perdidão, ninguém falou nada, tá ligado? É A, é B, é B, é A. Aqui acabou. Uma bala. Travou. Eu acredito. Aí, na frente, direita, aí. Tá de jujuba. Canalhas. Canalhas, canalhas. Ai, caralho. O voo, tá bom, tá bom, tá bom. Ô, Magrinho, tá aí? E aí, Magrinho, porra, tá deixando na mão, cara? Caralho, morreu toda. O Magrinho jogou a toalha, velho. Jogou, jogou. Jamais, jamais. Eu tava mutado, desculpa. Porra, bora, Magrinho. Ele é melhor de bala que eu, porra. Vou fazer o quê? Eu tenho para de ficar querendo dar a linha pra ele, porra. Porra, beleza, mas ele deu todas aqui e ninguém dobrou. Olha a razão, olha a razão. Vamos rampa. Vamos rampa. Vamos rampa. Foi rampa, maluco. Vamos ganhar isso aqui, velho. Forra, Magrinho, forra, Magrinho. Forra, Magrinho, forra, Magrinho. Tô chocado, caralho. Ó, recou meio... Recou tudo, ó. Tô alterando meio atrasado. Olha lá, olha lá, morda, ela. Boa. Se der pra lá, nossa. Ó, peguei o Gony, seu otário, tá vendo? Agora vocês não falam nada. Esse 4 ficou, tô pegando... Peguei mais um e o outro tá andando, hein, mim. Tem, tem, Magrinho, tem? Tô, peguei... Joga aí, Magrinho. A gente tem que mexer com o Magrinho também, mano. Eu vou te falar. Se não provocar, ele é o time com o cara que... Não, 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 não joga. O Akari, se eu fosse bom de bala, o Gony não tinha ganhado uma. Eu atirei todas primeiro, pô. Mas ele vira e me mata. Se eu fosse bom de bala. É, pô. O bicho, eu jogo há 30 anos, eu jogo há 4 e eu tenho 40. E não tem emprego, né? Parece que o Sharon... Nenhum. Opa, ó. Ó, ó eu te salvando aqui, Akari, tá vendo? Ah, gente, pô. Quarentão, os quarentão de Elite. Vou fazer a H aqui, peraí. Ai! Nossa, H ainda vem em nós. Cássimo. Tô abrindo. A gente anda. Ai, nossa, ai, nossa. Pega, Akari, me cobra, me cobra, Akari. Ixi, tem duas AK lá. Eita. Não é um só morrer, é um só... É tão meado, é tão meado, tão meado, tão meado, tão meado. Nossa, merda. Agora é com nós, Ney. Beleza. O Kit já... O Kit tá comigo, tá? Tá. Aqui é... Aqui é minha, rampa. Deu pé. Tira a cara. Uma bala. Nunca perdemos. Meu Deus do céu. Já foi parcelado em 36. Tá, melhor, papagal. Calma, cara, não tô me olhando, hein? Já foi, já foi. Nossa, caiu no magrinho. Caiu no magrinho, cara. Calma, calma. Jamais, já devolveu. Já foi, já foi. Já tem! Tá, não comprei. Claro, não comprei, calma. Eu vou com a garruxa. Eu vou com a garruxa, Akari. Foda-se. Eu vou com a garruxeira. Vai. Peguei, peguei. Caramba, pirajuca. É o amarelo. É o amarelo, tá? É o amarelo. O Gony roxou B. O Gony roxou B. É o amarelo. Tudo morto, tudo morto. A bomba ficou, a bomba ficou. Que isso, Akari? Você é um trator, cara. Juntos três. Juntos três. Juntos três. Juntos três. Já tá amarelo. O Gony tá amarelo. 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 Beleza, é isso. Tem que acreditar no URRA. Eu tô morto, mas eu tô vendo. Que isso. Devolve a card. Fala na hora, hein, morra. Caramba, hein, cara. Pra você é toda hora. Um trator, hein. Um trator. Perdi a paciência. Eu vou pegar de pé, vai. Que é isso? Você joga muito solto, Akari. Que é isso? É uma coisa de carro. Não é pra você. Você não pode ficar preso. Nossa, ainda me matou. Lá, lá, lá no amarelo. Lá, lá no amarelo. Lá, lá no amarelo. Vai pegar, Akari. Ela avançou o amarelo. Morto, morto. Pode parar. Planta, planta, planta. Xuxi, маг. Xuxi. Isso. Tô pro outro lado. A gente não tá vendo. Não, não, não. Calma, calma, tá dando as costas. Onde ele tá, mano? Não sei onde ele tá, mano. Nem foi, nem foi por enquanto. Vai guardar a capa. É, a cauda do time fala mais forte. Tão te acusando aqui, viu Akari. Faz o que? Tão falando que o Art tá jogando o seu colo. Ixi. Ele joga e você fala, é isso? É louco, eu tô rushando, tô matando e não tô morrendo, como que eu posso fazer? Então, então. Com Akari pra lá, o Akari vivo. Ah, isso é tempo. A falta de respeito com o Akari. É, brincadeira, mano. Alto desempenho, pô. Quem puder mandar highlight aí pra mim postar esses momentos épicos na meu CS. Barney, obrigado. Obrigado aí, meu Barney. Que isso, Barney não para. Barney GTV. Obrigado, pessoal. É o Goni, é o Goni, é o Goni. Eu tô só acompanhando, eu tô só acompanhando. Ele fez isso a vida inteira e perdeu pra nós. Eita, aqui. Aqui é a Z2. Vou flechar a lateral aí de vocês, é. Cintia tá lá no fundo do bomba. Tô cego pra caralho. É melhor todo mundo cego que ninguém segue. Exatamente. Caralho. Costas, costas. Peguei. Tô muito cego. Tô muito cego. Tá uma loucura. Quer voltar? Vou ganhar as costas, né, Joto? Só vou para a mira. É, só para a mira, isso. É isso. Ó, tô indo com vocês agora. É, favela. Isso. Uma favela. Ó, vou molotovar. Vou plantar, olha a costas, tá? Beleza. A costa é minha. Tá, eu e o Ney estamos olhando aqui. Tá. Esquece, esquece, esquece. Caralho, Neymar Junior. É que a gente se juntou tarde. Se fosse mais cedo, a gente ia longe. É, caralho. Tá aí, carizeira, tá aí. Uns 35 anos mais cedo. Exatamente. Podia fazer história. Magrinha, vem em meio comigo, Magrinha. Vem aqui, vamos pegar o cara. Opa, aonde você vai, eu tô atrás. Eu vou só olhando. Eu vou só olhando. Meio pra B, meio pra B. Meio pra B. Olha lá. O cara já tá cego, mas eu tô te... Isso, a gente tá aqui, né? A gente tá com cobertura forte agora. Ó, vai ter um ali, eu acho, ó. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Pra direita. Recou, 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 recou. Tá. Vou bangar por cima da caixa, calma aí. Vamos pra B, vamos pra B, tá? Nossa, tá todo mundo cego. Foi foda. Isso, cadê? Tá aí, boa. Boa. Plantou. Meio que talvez tenha sido a melhor história do Counter Strike. Joga mole, joga mole. Isso, é isso. Vamo bola. Vamo. Nem precisando do Magrinha ativado. Dela pra mim JTP. Ah é, cara. Dropei uma K pra você, meu patrão. Obrigado, irmão. Tamo junto, sempre. E essa mata, viu? Magrinha meio de novo. Meio? Vamo lá. Vou até deixar... Vambora. Eu tô indo junto pra ver a história ser feita, viu? Caralho. Porque essa dupla tá forte. Pode vir. Olha aí, é isso, olha lá. Um mais o outro é isso, é kill. Caralho, eu que tô só assistindo fiquei com 14, velho. Caralho. É uma brincadeira, cara. Sem respeito. Ah, o Neymar roubou nossa kill. O Neymar roubou nossa kill. Não vale isso. É uma brincadeira. Eu fui lá só olhar. Eu fui lá só olhar. Eu fui lá só olhar. Eu fiquei com 14. O repórter, né? O repórter... Eu tô na tua cobertura. Eu tô na tua cobertura, meu patrão. A gente tá junto, pô. Os caras quisiam separar a gente uma hora, mas a gente junto é embaçado. Eu vi, velho. Por isso que não estavam querendo que vocês dois se juntassem ainda. É, é o terror. Poxa. Eu fui de repórter de guerra e tomei uma bala perdida. Eu fiquei com 13, velho. Os caras tiraram e... Um amarelo, um amarelo. Um amarelo, vem. A rapaziada tem sorte, a gente começou tarde. A rapaziada tem sorte, a gente começou tarde. O que é que ele fez? O que é que ele fez? Vai... Não, a gente... O que é que ele fez? O que é que ele fez? Você descobriu, velho, o Arte só precisa de um magrim na fúria, alguém pra ir com ele, velho. Caralho, aí eu fiquei empolgado demais, olha, é alguém tipo o magrim, né, no caso não você, né. Vai, vai atrás, Mago, vai atrás, Mago, vai atrás, Mago. Pô, ela deve tá lá no AbleJ da B agora. AbleJ é só quem é a raiz da Vertigo, tá ligado? Isso é verdade. Olha aqui, ó. Ah, caralho! Ué. Ela tá na liga ali da ABAB, você tá morto, tá morto. É isso, é isso, o Nathalega pegou. Entrosamento, meu Deus do céu. Gente, nós deu um beijo de novo, eles vão te ligar. Vocês vão, eu e o NJ, embaixo, B, vocês três meio. Tá, eu vou só filmando. Tá, cara, me dá tab a cara, eu e você, 14 barra 18, 14 barra 18. Tá bonito, tá bonito. Tá tudo equilibrado, cara, tá tudo equilibrado. A gente é muito firme. Vê se alguém aí que labocaditou assim a bomba, calma, calma. Cobra ele, magrinho, cobra ele, magrinho. Ai, caralho, eu vou pegar. Você se queimou todo, magrinho. A bomba é do Gal, a bomba, a bomba, a bomba, a bomba. Relaxa, relaxa. Eu tô, eu tô, eu tô, eu só foi beitando a gente. O Gal ficou beitando a gente. É possível por causa que eles fizeram a entrada lá, velho. Claro, pô, deixamos todo mundo miado. Isso. Eu tô costo, tá? E é o Piraju, imagina como ele tá agora, lá no interior de São Paulo. E ela na cabecinha ali. Acho que é costo. Chutei também, né? Meio, tá no meio, tá no meio, tá no meio. Tá no meio, tá no meio, tá no meio. Tá no meio, tá no meio, tá no meio, tá no meio. Eu quero, eu vou, eu vou aprontar, JP. Ó, a gente tá devendo uma facada no Rony ainda, hein. Ó o que ele vai fazer. Pula! Que beleza, hein, velho. É isso, mano. Gente, é isso. Quando a gente jogar solto, esquece, não tem pra ninguém. E aí, Akari, qual é a call agora? Magrinha, agora nós vamos amarelo. Amarelo. Pode jogar solto, mora. Ney, vai só se sentindo, você vê a dupla. Vem, mano. Bora, a gente tá lá. Vai filmando os todos, ó. Vai filmando. É o Magrinha e o Gordinho, vem. Olha lá. Isso, nunca falhou. Nos anos 60 ele já... Olha lá, olha lá. Aí, fiquei cego. Fiquei cego. Tem ninguém aí, tem ninguém aí, não, velho. Não? Tá, pega ele agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, Magrinha, cobra ele. Não. Ele foi na cabecinha, a cabecinha. Esse ingênio. E a bomba, e a bomba. Cabecinha. Cabecinha, assim, se eu for a cabecinha. Deu pé. Ai, foi muito, foi muito. Calma aí. Como você mata todo mundo, esquece. Mata todo mundo. Ela passou, tá aí. X1. Nossa, ela passou. Tá aí, tá aí na tua frente, na tua frente, na tua frente. Só cravar, só cravar. Que beleza. Que beleza. Olha lá. Que jogador. Caralho. Demais. O primeiro a desconectar foi o gole. É só você jogar do meu lado que você ganha. Esquece. Esquece. Esse time, viu? E já tá. Alegria. 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 É só, mano. Essas meninas aí, elas são pra perdedoras. Elas estão acostumadas a perder, entendeu? Lá, lá, assim. Nós vamos passar a cerrar em todo mundo e não ganhar aquela porra. Quem viu, viu? Quem viu, viu? Eu vi. Vai comigo pra Paris, magrinho, pra gente meter fogo. Caralho, vamos. Não tem emprego mesmo? Ó, Cintia fala. Cintia aqui, né? Cintia. Na moral. Muito engraçado, já tapei o Patinho. Aí, cara, desculpa o problema que eu arrumei você pra fura, que eu fui e vi o chat aqui. Os caras tá magrinho, mas a cara na fura. Eu só tenho uma coisa pra falar. Outros. Outros. Deixa eu ver se não tá o Goni, magrinho, por favor. Não, só tem o Goni. Eu domino o Goni. Se eu atirasse, melhor que ele. Só tenho uma coisa pra falar. Ô, Goni, eu vou te falar. Eu vou te falar outra coisa, magrinho. O que você fez com o Aguilhão e o que você vai falar? Não se faz. O quê? O que eu fiz? É tipo um bebê de colo. O Aguilhão é tipo um bebê de colo na mão do Gauilhão. O Aguilhão tá jogando o Mugdala. Eu tenho uma coisa pra falar. O Goni não pode jogar no mesmo time da Cintia. Só isso. Ô, Goni. Fica em ordem. 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 Tchau, Goni. Tô avó não tem treino de jiu-jitsu agora, Goni? Fica em facada pra todo mundo. É, Goni. É isso aí. A cirurgia do paciente foi um sucesso. Porém, ele morreu. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Amanhã eu tenho treino. Boa noite. Tamo junto. Boa noite. Valeu, todo mundo. Valeu. Valeu. Aguilhão pegou. Boa noite. Aguilhão pegou? Olá. Aguilhão pegou. Aguilhão vai comer pinta agora. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Valeu, hein, Aguilhão. Valeu, valeu, valeu Valeu, boa transição Valeu, NJ, valeu, cara Valeu, valeu Ai, velho, goste, né? Caramba Gostaram? Eu falei, velho Falei aí pros senhores, né? Falei que, pô, ontem eu joguei em off Pra pegar Intimidade, né? Aí agora, de vez em quando Rola esses mixinhos, aí eu já entrousei O pessoal falou, pô, sempre que quiser colar Aí, Galgal, pode colar, né? Aí agora, de vez em quando a gente traz Esse mixinho aí, né?